Então, a temática é educação física do novo ensino médio. Nós não temos, heroína, como falar da educação física diretamente sem contextualizar o que é o novo ensino médio, tá certo? Eu vou aqui, o objetivo é apresentar, numa linha geral de tempo, o histórico e os marcos legais que embasaram essa construção da base e do currículo, claro. Bom, primeiro explicar que a BNCC, que é o que dá o norte da educação no país, ela foi construída por muitas mãos, por um grande debate nacional, onde envolveu todos os atores da educação no país, tá certo? E na Constituição de 1988, nós já tínhamos ali os artigos 205, 206, 214, estabelecendo a educação como direito de todos e o dever do Estado e também da família. Em 96, nós temos a criação da LDB, que é a nossa lei de diretrizes e bases. No seu artigo 35, já fala sobre o desenvolvimento de conhecimentos para a promoção da autonomia intelectual. É um documento importante na nossa história. Em 98, já temos as diretrizes curriculares para o novo ensino médio, para o ensino médio na época, que apresenta um conjunto de definições, fundamentos e procedimentos para a organização do currículo. No ano 2000, os parâmetros do novo ensino médio. Nesse momento, já aparecem ali três áreas divididas, sendo que a matemática, hoje, na base nacional, é uma quarta área, mas na época já tinha essa subdivisão de três áreas de atuação dos componentes. De 2001 a 2003, teve formações continuadas, que foi chamada do PCN Médio em Ação, que foi formação dos professores como parte do processo de desenvolvimento do currículo. A gente vai observar que o novo ensino médio, todo o processo dele, vem dessa época, desde o ano 2000, desde a própria Constituição, ou seja, não se parou no tempo. Esses marcos legais aqui, é para explicar que essa construção foi contínua e não houve uma pausa. Na verdade, foi se evoluindo até chegar onde nós estamos, ok? De 2004 a 2006, tivemos os referenciais curriculares nacionais, os referenciais do Estado do Acre, elaborados dos primeiros documentos do currículo, que foi no ano de 2006 que eles foram apresentados. De 2008 a 2009, novos processos de formação aos professores, as equipes escolares, e apoio ao processo de implementação dos currículos também. Em 2010, tivemos os cadernos de orientação curricular. Esses cadernos ficaram muito conhecidos, ajudaram muitos professores, teve ali uma importância muito grande, e eu como professor me servia bastante, porque ele dava toda a orientação, e trazia atualizações dos referenciais curriculares, com mais subsídio para o trabalho pedagógico. Novas diretrizes em 2012, para orientar as políticas públicas e educacionais na elaboração da proposta curricular. Em 2014, nós tivemos o Plano Nacional da Educação. Esse plano é decenal, de 2014 a 2024, são 10 anos. Já previa-se ali a educação em tempo integral, que é o que nós vamos tratar também como uma das mudanças dentro do ensino médio. Esse Plano Nacional teve grande importância, porque nós tivemos 10 diretrizes gerais para ele, e 20 metas a serem cumpridas. E muitas dessas metas estão hoje no novo ensino médio, contidas nele. De 2015 a 2016, tivemos a primeira versão, e a segunda versão, que foram preliminares da BNCC, que já definia ali conhecimentos e habilidades que devem ser aprendidas na escola. Em 2017, a lei do novo ensino médio, que foi vinculada à BNCC, já tendo ali os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio. Em 2018, novas diretrizes do ensino médio. Nesse caso aqui, já entra a formação geral básica, que são os componentes, e os itinerários formativos, que são a complementação, que não tinha antes no ensino médio, tá bom? Os itinerários. E também a terceira versão homologada, que já foi em dezembro, da Base Nacional, de 2018. A partir daí, qual é a questão? Cada estado, com o subsídio da base, começa a construir o seu currículo estadual. E esse processo aconteceu no nosso estado, como todos os estados. E ele é acompanhado no nível nacional, a evolução e aprovação dentro de cada estado, cada etapa que é feita em cada estado, tá bom? 2019. Em 2019, a versão preliminar do currículo de referência é único do Acme. Nesse caso, já iniciou esse processo, temos encontros ampliados com professores de cada componente. Ou seja, a construção do currículo se deu por muitas mãos. de educação física, foram consultados os profissionais da área de educação física. E de cada componente, assim, foi consultado a todos os profissionais. Esse mês de setembro foi um mês bastante ativo, né? Em outubro de 2019, mês após, tivemos várias webconferências das áreas de conhecimento. Cada área ia produzindo o seu material, as webconferências, e divulgando o andamento dessas produções dentro dos grupos. Em outubro também tivemos as consultas online, onde todos poderiam contribuir e colaborar. para o andamento, né? Do processo de andamento do currículo. Também tivemos os ajustes. A partir dessas consultas que as pessoas faziam, houve contribuições, foram recebidas, e foram feitos ajustes no currículo. Em novembro de 2019, a consolidação das consultas online, onde houve ali, se avaliou o que recebeu, fez as devolutivas para cada contribuição recebida. Em novembro também foi visto que a base, ela não tem seriação, ou seja, não está dizendo o que é que é para ensinar na primeira série, no ensino médio, na segunda, nem na terceira. Ela não trabalha assim. Mas o currículo, nós adaptamos ele por seriação, onde tem habilidade e competência do currículo para cada série. Em novembro de 2019, também inicia-se a escrita dos itinerários formativos. Nesse caso, nós fizemos, pelo menos, dois itinerários formativos para cada área do conhecimento. Das quatro áreas, produção de dois itinerários formativos por área. Em dezembro de 2019, finalmente, a formação de general básica está pronta e ela é enviada, a versão final dela, para a apreciação do Conselho Estadual de Educação. Um ano após, que foi em dezembro de 2020, foi enviado ao Conselho Estadual de Educação a versão final do currículo, com os itinerários formativos. Eu tenho aqui a imagem do momento que aconteceu, a notícia feita aqui no site do Estado. Currículo acriano do novo ensino médio será avaliado pelo Conselho Estadual de Educação. E esta aqui foi a reunião, por período de pandemia, esse processo de ensino médio se deu muito de forma online. Temos aqui no centro, a presidente do Conselho Estadual de Educação apresentando a proposta. Acima, nós temos a nossa diretora de ensino do Estado, a professora Denise. E embaixo, temos o nosso, que era nosso secretário, o professor Mauro Sérgio Cruz, que estava nesse evento, entregando ao Conselho, finalmente, o nosso documento. E como se está hoje a situação, hoje, nesse momento, o Conselho colocou o currículo para especialistas avaliarem e fazerem o que nós chamamos de leitura crítica, apontando situações ou qualquer detalhe que possa ser observado para finalmente se aprovar o currículo. Então, os especialistas, eles leem e dão o seu parecer e o Conselho faz uma pequena alteração ou não, né, dentro desse documento, conforme a leitura deles, e aí a aprovação. Está prevista para o segundo semestre deste ano. É isso.